Maria, Maria é um dom Uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Maria, Maria é um dom Uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gola Quem tá no corpo, a marca Maria, Maria é o som, é a alegria Mas é preciso ter gola, é preciso ter raça, é preciso ter sonho Quem tá no corpo, a gente que tem que pensar Quem tá na pele, essa marca, a gente que ri quando deve chorar A história Maria, a gente que ri quando deve chorar A história Maria, a gente que ri quando deve chorar A história Maria, a gente que ri quando deve chorar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto